Olá meus amigos, eu fui me açaí do lado do Suriname, estou chegando aqui em Belém, valeu! Gostei do gol, muito legal! Pessoal bem educado, um avião bom, e o que eu fui para o Suriname da Via Sul, a Airline Sul, remia mais que a Capul de Toyota, não era bom não. Chegamos em Belém, para quem não conhece, Agora, agora é que a viagem vai ser longa, mais 3 dias de busão, para poder chegar lá, aí em São Paulo. Então, imagina só, olha lá o bichão bonito lá cara. As malas, estão chegando as malas. É grande aí. A gente vê voando nas alturas, não imagina o tamanho da coisa, quando a gente chega perto. A gente vai ver o tamanho do brinquedo. Quero lembrar um pouco em São Paulo. Estou tanto tempo dentro do mato, que isso aqui até a gente chega a estranhar. Estou filmando para o meu canal no YouTube, depois que volta para a civilização. Mas que bom que eu voltei, graças a Deus, tudo certo. Bom pessoal, um abraço. Falou aí, o Camilo na América. Obrigado. Obrigado.